Oh trilhazinha! Meus sonhos! Uh! É bonito! Cuida rapaziada, hoje tenta fazer um vídeo um pouco diferente pessoal, pescaria no ultralight, o equipamento é ultralight né, a isca, a única isca que eu tenho aqui que dá para ser usada nesse ponto, não é tão ultralight né, que é a Jotinha, acho que 8g, não é um isca ultralight, mas o equipamento é ó, molinete Trulli 500 da Site Plus, molinete muito bom, eu já tenho ele há um bom tempo, varinha da China que eu comprei, deu uns 3, não, está com uns 4 anos pessoal, quase 5, é da Ceaci, sei lá como é o nome disso aqui, não é Ceaci não, outro nome aqui, é uma varinha 6 pés pessoal, 1,80m, arremessa iscas de 2 a 6g, e é de 7 libras, realmente é ultralight, molinete 500, é um conjunto que eu uso pessoal, só para pesca de tilápia, porém, a patroa me perturbou muito esses dias para vir pescar aqui, fazer uma pescarinha de varinha de mão, e como eu sei que aqui tem muita traíra, eu resolvi trazer, para ficar brincando com as traíras aqui né, se elas quiseram, patroa para o outro lado, pescando com varinha de mão, tentando pegar uns carazinhos, umas coisinhas, eu vim aqui para esse lameiro aqui, ver se eu pegar alguma coisa na Jotinha, como eu disse, a Jotinha não é ultralight, é até pesada, com essa vara, porém, como é só no recolhimento, acredito que dê para pescar com ela, bora lá, bora lá, tenho que pegar a mãe pessoal, do molinete, faz tempo que eu não uso molinete, aí pessoal, primeirinha do dia, Jotinha pessoal, botei uma Jotinha um pouquinho menos, eu trouxe duas pessoal, muito tamanho normal, vixi, acabei de soltar, que é essa aqui ó, e é com a colher grande, mas com a colher grande, é um pouco mais de arrasto, para o molinetezinho micro tá, tá dando diferença, aí, rebatei um numa, e aí, e aí, e aí, e aí, deve ser Piau, Piau é ladrão de isca, agora é troco, agora é troco, a bicha não tem força, e aí, e aí, e aí, o molinete não tá muito travado não, mas a bicha não tá tomando linha não, trairoce, soltou aqui, velho, é doido para mostrar uma traíra, rapaz, há duas, galera, duas já, viu, não consegui mostrar não, pegou, e o que é, o peixe, o que é, o peixe, o que é, acaba botando um bicho dessa aí, para pegar traíra, vai pegar uma piaba ali, é coisinha, bota no saco, para ficar viva, e tem outro som, e aí, e aí, galera, é muito bom na varinha moderada, essa aí pega não, essa aí sai para foto, que essa inchada eu tô bonito, tô com a alicade, nem das calças, rapaz, olha aí, olha aí, equipamentozinho ultralight, jotinha ali em terra, dentro da boca dela, traíra, essa aqui tá amarelinha, não tá muito com a cara das traíras do sertão não, que é branquinha, não tô usando lidar pessoal, só o mutilamento direto, porque eu não uso lidar mesmo, aí, bonita traíra, é branquinha, velho, não uso lidar, que eu não peço com o escasticial, com essa bicha na rua, e é só mesmo, um negócio bem aleatório, felizmente pessoal, eu perdi a, a estrelinha que faz aflição no molinete, e ele ficou, botei outro, mas não é original, né, nem é do próprio mole, botei do outro que eu tinha lá em casa, aí ele perdeu um pouco da eficiência do barulho, que é o principal do molinete, né, e pro peixe fazer barulho aqui, o peixe tem que puxar muito, e se eu deixar muito frouxo, quando eu for fisgar, ele não vai ter força, o peixe tem que puxar muito, pegou, mais uma bem fisgada, se fosse na carretilha aqui, o molinete está lá na égua, é porque molinete eu apoio muito, custou muito grande, pescar com molinete, aí pessoal, mais uma, cara, estão tudo no padrãozinho até bom, mas bicho viu, não peguei nem uma bugalita real, aí pessoal aqui é mais branquinha, eita, que extraordinário valente, olha isso, vou limpar a estraída, para não cortar nossas linhas, vou bater um pouco pessoal, com o escar artificial, até lá no finalzinho ali, depois eu vou, jogar um anzol aqui, com a piaba, e deixar armado aí, ficar pescando carvalinho de mão, pode ser que ainda consiga tirar alguma coisa na piaba, viu, tem muita piaba aí, as bichas brincar, ó pessoal, a montagem é essa, anzol, um castuadozinho, que eu uso para botar no shed, não vou usar chumbada, não vou usar, boia, vou só jogar, deixar a piaba se está batendo aí, esperar pela boa vontade, para a estraída vir, papar ela né, chegou? então o problema não é o anzol rapaz, ó, já almei aqui um gravetinho aqui, deixar o amulete armado, bora lá, olha quem pesca traíra é um bruto, vou jogar, vou deixar ela nadando aí, e seja o que Deus quiser, dá uma linha aqui boa, vai dar de linha legal aqui, o problema desse sistema aqui pessoal, é porque fica muito, longe da fisga do anzol, certo? então o que acontece, a caíra pode simplesmente, arrancar a piaba, e não fisgar, que é o que eu acho que vai acontecer, aí ó, armada, agora eu vou montar, uma varinha de mão para mim ali, bora lá, bora lá, olha aí pessoal, a traíra puxou o moleque para dentro da água, ela arrastou só a piaba, quer ver? arrastou, que a piaba não está mais aqui, aí, aí deu só uma dentada, viu, deu só uma lapada, na pauta da piaba, é, deu nada, só fez, deve ser traíra pequena, pauta da piaba, foi, derrubou, porque vai dentro da água, aí chamou o leite de areia, vou botar mais perto de mim aí, já estava pensando, já estava com esse pensamento, ô putare, deixa ele pegar as piaba não, entra na bicha aí, para comer as piaba, é, é desgraçado, ô putare, só jogar o meu leite dentro da água, vai lá de novo, foi, tirei a isca, deixei só, vou ter uma piaba para ficar aqui, não aguardo delas aqui, mais a égua, a garrafa aí é rapidão, não é a garrafa aqui para o taquadinho primeiro, renda muito, galera pegar, o camarão ela rouba muito, dependendo do tamanho do anzol, é bom é arroz, é, anzolzinho em fogo, anzolzinho em piabeiro pega, o rosto cozinhado né, é, olha aí ó, piaba, piaba, isso que é para trás ainda tem, acho que se as traigas for comendo ali também, isso que é para trás ainda, eu estou pegando as piabinhas aqui, é melhor botar ela partida, de pedaço, não a, a bicha, o camarão, porque se botar inteiro, elas arrancam, começa a botar de pedaço, mais fácil, olha aí ó, eita, 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 vem cá, vem cá, mas não sei o muçul, derrubei meu pau, e pegou na outra vara também, é, eita, já comeu já, quer ir, olha se não, deixa aqui só o anzol limpo, só que você pega, pega o anzol limpo, é pequeno, eita é muçul, é, eita só, aí ó, carregando, o cara é uma traia muito pequena, não, então é muçul, porque está só mesmo vazinho, deixa aí, ela vai comer ainda, olha aí, agora entrou, ah, rapaz, que soltou, soltou, o leite se enxergando, cantou, vou até essa aqui mesmo, que eu peguei aqui, tamanho de uma jaca, isso aqui é que ela não comeu, piaba do tamanho da traíra, é um azar para traíra, você pega uma piabinha pequena, para me tirar aquela dali, só que aí tem que, tirar um dia antes, aí é para poder, carinho cedo, pegou a outra, agora entrou, agora entrou, agora entrou, e eu acho que não estou nem filmando, é a piaba, estou filmando, é a piaba já subiu, olha lá, vem cá, traíra, entra na escarticial, e entrou na bicha, na piaba aqui, brincando, e a bicha está dentada, viu, ela levou uma dentada de uma, olha aí, olha aí, o tamanho da nega, na piaba, quer lá, vou pegar a manhão, viu, ela errarão, quer lá errarão, que eu vou soltar, pode soltar, eu ia pegando ela, naquele dia, bateu duas vezes, na minha, isso que aí não entrou não, rapariga, é grande aquela traíra, viu, eu não trouxe o alicate, com atenção, pensando que eu ia pegar a bicha, que a bicha entrou, eu estou com o alicatezinho de bica aqui, olha aí, olha lá, olha lá, é, é, como é que é o canal? é, Rafael, Ceará Pesca, Rafael, Ceará Pesca, é, os carianos da aquara é só o que tem, viu, e o cara sabe o que? o cara tem um pedaço de liga, e metade do raio de bicicleta, o roito é doido, é, eu fiquei vendo ele arrumar, eu fiquei, diabete, como é que tu faz não, porque eu rendo a bocada, e o roito já era, o cara dá de liga, bem grosso, aí o cara bota, o cara arreça ele, e bota dentro do coro, dentro do raio, olha lá, outra piabinha para ela brincar aí, isso que não falta não, piaba, piaba é só o que tem, pior que as piaba que eu estou pegando, está sendo só para isso, que não vai só para nenhum para comer, é do ralô, mas piaba é do ralô, vem cá, arruma isca, arruma isca, arruma isca, aí está com a isca na boca, soltou, entrou, vem cá, cá a bicha gosta de piaba grande, viu, eu botei uma piaba pequena, a bicha nem, aí bota uma piaba grande, a bicha é pequena, traira ré, botei uma piaba grande aqui, botei uma pequena, a bicha nem cheirou, mas, esfomeada da peste, olha aí, nem é grande a bicha, eita, essa aqui, comeu demais, essa aqui, deu uma, charutada mesmo, no asal, a saiu, daí, pequena, ainda nasca, aí, só que eu peguei uma piaba, quase na estante, é grande, vamos ver se, a piaba já levou ali, aí, emroscar meu anzol, até vendo, é, ixi, piau, olha aí, vida, isso aqui que você queria pegar, vem cá, piauzinho, piau lino, Piau Piauzinha gostosa Agora essa aqui é pequena Que aí tem que Piauzinha vai pro sal Traíra é tão difícil galera Tamo aqui brincando com varinha de mão Pegando aqui a merenda Olha aí Acho que era traíra Pegar umas piabinhas Pegar umas trairinhas Mas na piaba agora Saquetou viu Tem um rapaz que tava aqui Tava pegando bem na piaba aqui Saquetou também E eu vou botar essa isca ali Perno da mulher ali Aí ó Piau é Olha aí Pra você cair na traíra Comecei a acertar os piau Eu gosto Aí só piauzinho Já pega um que? Uns 4, 5 piauzinhos Peguei a acertar os piauí E aí Peguei a acertar os piauí De isca que a que tá ali Já tá morta já Vou usar essa aqui de isca Eu vou deixar ali perto da patrola Olha aí A carca vai ser isca Isca, isca Vou botar essa aqui Pessoal no lugar daquela outra ali Essa aqui tá com mais fogo Tá com a cor que já apareceu agora Que é isto? Olha que é isto E close É da tú, né? Tá Frescando Olha aí Nessa com Também do beijo do bicho Também do beijo Até a pobre da barata morreu Qual barata? Barata d'água Cuida rapaziada Pescaria foi isso aí Hoje no ultralar Como vocês viram aí Consegui pegar alguns peixes na artificial Mas pouca coisa Saber não ia bater muito tempo Mesmo na artificial Consegui pegar a traíra na piaba Que é uma coisa que eu não faço É muito difícil pescar com piaba viva Ainda mais pegar a traíra Acho que essa foi uma das poucas vezes Que eu consegui ter resultado nisso As poucas vezes que eu tentei também, né? Estão batendo aqui na varinha de mão A mulher tentando pegar aqui o saio dele As piabinhas, velho Surrei ela ainda mesmo Depois, ó Bati isso aqui todinho, ó E aí que fui para a isca natural Para o camarãozinho Na varinha de mão Ainda surrei ela Olha ela ali, ó Onde ele está arrumado ali O peixe deu uma puxada ali Mas não deu para nós pegar ele não Agora vamos Pegar o beco Sombrinha boa aqui Mas temos que ir É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pescaria um pouco diferente das que eu faço, né? Mais ou menos, né? Porque teve artificial também Mas Volta e meia é bom para descontrair E matar o desejo dela, ó Fazendo tempo que ela perturba Para uma pescaria de varinha de mão Bora lá Falou Até a próxima